Música Voltei. TV Globo apresenta Eu tenho certeza que a Índia matou meu pai. Isso aqui é vingança, né? Não é só vingança, tá? Tem a questão da herança. Sem cadáver não tem morte. É o que diz a lei. Eu preciso de um investigador particular. Fácil. Cristiano, muito prazer. Eu quero que você prove que meu pai foi assassinado. Encontre o cadáver que eu nunca vi encontrado, faça a Índia pagar pelo que ela fez. Olhem só quem tá aqui. Quem é a Índia? A suprema, a gravilhosa Índia. A assassina. Então você quer voltar. Você sabe como funciona. Aqui uma modelo como você... Tem que fazer de tudo. Está disposta? Eu tenho um plano. Você tem gosto tão inocente. Inocente? Eu tô completamente maluco por você. É você que eu quero. Não é possível. Você caiu no papinho dela. Eu te amo. Você tá envolvido. Eu quero ficar com você pra sempre. Dia 4. Estreia a versão para a TV aberta de um grande sucesso do Globoplay. Eu não matei o teu pai. Eu sei que você matou. E é só uma questão de tempo. Eu consegui provar. Verdades secretas. 2. Descubra outros segredos. Eu sei exatamente quem você é. Não sabe. Versão completa disponível no Globoplay. Join me a Blade!